O Fandango O Fandango eu cheguei, eu toquei, o vadeirão que vai de bom, e quando eu ia, propôs você divertir. Da minha terra, que saudade eu senti, com meus tampos de guri, pois passou que eu nem vi. Da minha terra, que saudade eu senti, com meus tampos de guri, pois passou que eu nem vi. O povo se alvoroçou, quando avistou, a oito baixo e baixa macho, eles gritaram, ai, e na sala se largaram. O povo se alvoroçou, quando avistou, a oito baixo e baixa macho, eles gritaram, ai, e na sala se largaram. Ai, que saudade, dos meus tempos de infância, daria tudo que eu tenho, pra voltar a ser criança. Ai, que saudade, dos meus tempos de infância, daria tudo que eu tenho, pra voltar a ser criança.